Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, porque você disse adeus Guardei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Yeah, you say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Yeah, you say goodbye Yeah, you say goodbye Yeah, you say goodbye Não sei, guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Yeah, you say goodbye And I say hello You say goodbye And I say goodbye And I say hello And I say goodbye Oh, oh, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah